A Faculdade São Paulo realiza com a participação das escolas estaduais da Regional de Rolim de Moura e Alta Floresta o Seminário Tecnologias na Educação, que tem como objetivo incentivar a utilização pedagógica dos recursos tecnológicos na sala de aula e proporcionar para alunos e professores uma nova forma de ensinar e aprender, integrando valores e competência nas atividades educacionais Ele é uma finalização de todo o trabalho que é feito durante o ano nos NTS, que são os Núcleos de Tecnologia Educacional Então são elaborados, todas as escolas fazem esse trabalho, são feitos projetos interdisciplinar na escola ou projetos pedagógicos voltados para áreas específicas dentro da escola e dentro dos projetos é feita análise e escolhido os projetos que se destacaram Esse ano foram 12 projetos, foram 6 projetos de ensino fundamental e 6 projetos de ensino médio Então assim, cada ano que passa, nós já estamos no oitavo seminário Nós, enquanto Coordenadoria Regional de Educação, a gente vem percebido que vem aumentando o índice de participação A quantidade de público, hoje mesmo nós tivemos uma média de 600 pessoas entre professores, alunos e diretores O nosso Núcleo de Tecnologia de Rolim de Moura, ele atende aos municípios de Noro Braslândia, Novo Horizonte, Castanheira, Migrantinópolis, Rolim de Moura, Santa Luzia, Alta Floresta com todas as escolas, nós somos em duas regionais no qual o nosso Núcleo de Tecnologia atende Então a finalidade desse seminário é esse, é a finalização dos projetos pedagógicos que é trabalhado dentro da escola e que pode utilizar as mídias, a tecnologia, o computador, o celular, entre outras situações que acontecem dentro da escola Apresentar o que o aluno fez e como foram utilizadas essas mídias dentro da escola